Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Prestigiam esse programa Pense Grande, o programa de maior audiência do grupo diário, a Cotricel. Cotricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos um amanhã melhor. AR2Z, construção e incorporação. 14 bis, estilo para viver, funcionalidade para morar. Farmácia São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Cancinha Imóveis, a maior estrutura imobiliária de Santa Maria e região. E o Sebrae RS, juntos a gente supera. Meu nome é Carlos Costa Beber e esse é o programa Pense Grande. Nos últimos programas nós temos abordado uma pauta que é extremamente importante nos negócios, que é o franqueamento. Empresas de Santa Maria que se tornaram, estão se tornando franqueadoras. Já conversamos aqui com seis desses empresários e hoje nós vamos conversar com o casal que criou a Davante. Eu estive lá visitando a empresa e confesso para vocês, fiquei impressionado. Impressionado. Eu conhecia da fama, mas conhecer a estrutura que foi construída é realmente impressionante. Então, queria dar as boas-vindas para o Rafael e agora também a Magliane, os doutores. Rafael Kowalski. Kowalski. Rafael Kowalski. E a Magliane Fredo. Fredo. Chique também. Isso aí. Pois esse jovem casal de cirurgiões dentistas realmente quebraram o paradigma. e isso que me fez convidá-los para vir aqui, porque agregaram muito valor à técnica que vocês desenvolvem e oferecem na área de odontologia e de implantes. Então, vai ser uma conversa, sim, muito interessante, porque comentávamos antes do programa, essa estratégia de buscar transformar a empresa em uma oportunidade de expansão. que Santa Maria, as empresas que conseguem sucesso, rapidamente batem no teto e precisam sair daqui, buscar oportunidades fora. E eu adorei o que eu vi lá. E até o Rafael me deu o livro, e ele vai explicar depois. Está aqui, Fernando, o livro, Dentista e Empresário. Eu disse, mas o que o dentista entende de empresa? Fiquei... Aí eu disse assim, fui pesquisar o livro do Rafael, e é assim, de uma pesquisa excelente, muito prática, didática e prática. E eu sugiro ir para o Rafael, o Rafael tem uma oportunidade a mais ainda nesse livro, porque eu já colocaria com as devidas adaptações, o médico, o empresário, o advogado empresário, o farmacêutico empresário, o engenheiro empresário, porque na academia vocês não aprendem nada de negócio, nada. Até mesmo para montar uma empresa, vocês não ficam nem sabendo. Então achei um desafio grande já começar a escrever um livro. Bom, vamos dar as boas-vindas, então, ao casal, e conhecer a Davante, Odontologia e Implantes. Quem sobe a Duque de Caxias, passa ali pela Presidente Vargas, ali é a Presidente Vargas. Primeiro prédio, a direita ali, a alto, vai ver a placa da Davante lá em cima. Eu fui lá, passei, né, e quando eu voltei pela Duque eu vi Davante, mas eu sou ultrapassado. Bom, bem-vindos, vamos começar, Rafael, contando um pouquinho da história de vocês, a história de profissionais, como é que chegaram lá, e depois essa ideia toda que vocês estão concretizando. Bem-vindos. Muito obrigado, Carlinhos, muito obrigado ao pessoal todo pelo convite aqui do Grupo Diário. É um grande prazer estar aqui com vocês, né, trazendo um pouco da nossa história, um pouco da história do dentista, que também pode se tornar empresário, tem um longo caminho a ser trilhado, então, realmente, assim, é uma satisfação pra nós estarmos aqui, e está todo mundo convidado a conhecer a Davante, o pessoal da área da saúde, o pessoal que quer conhecer essa nova mentalidade, que já, na realidade, hoje em dia, ser um bom dentista, como eu falo, Carlinhos, isso a faculdade nos prepara, né, a faculdade, os cursos de pós-graduação. Então, tecnicamente... Tecnicamente, e vou... e, olha, até me arrisco a dizer que nós temos aqui em Santa Maria talvez os melhores dentistas do Estado. Que sá do Brasil, hein? Santa Maria é abençoada, nós temos aqui mais de mil dentistas. Sim, isso. Então, devido à Universidade Federal de Santa Maria, nós temos excelentes profissionais aqui. E, agora, a grande questão é que, com a mudança do mercado, ser somente muito bom na técnica já não é mais garantia de tu ter um sucesso realmente que tu gostaria de ter, né? Então, por isso, a questão de ter também essa visão empresarial, essa competência de liderança, de capacidade de resolver problemas, de ter o sonho grande, né? Que também vai ao encontro do teu programa aqui. E, contando um pouco da nossa história, né? A Davante, ela sempre foi um sonho nosso. Só que a gente pensava em Davante há mais de 10 anos atrás, né, Magli? De 10 anos. Pensava, não com esse nome, mas nós sempre pensamos em ter o algo a mais que não ser somente um consultório, uma clínica. A gente pensava que um sonho que nós tínhamos é bom. A gente é tão bom tecnicamente. Foi fazer cursos no exterior. A Magli também trabalhou em clínicas em Porto Alegre, de referência no Brasil. Nós éramos tão bons clinicamente, mas nós queríamos levar aquilo para mais pessoas. E sempre nos perguntamos o que nos falta? O que existe em Santa Maria que, por exemplo, que tem em São Paulo, que tem em Santa Catarina, que tem no Paraná? Porque nós começamos a receber aqui muitas franquias há uns 10, 15 anos atrás. Então, muitas franquias vindas dessas cidades e estados. Então, eu sempre conversei com a Magli. Magli, o que está nos faltando? Por que esse movimento de tanta gente de fora está vindo? E qual é a diferença? O que eles têm que a gente não tem? E aí que começou a surgir a ideia da gente ficar mais visível. Sair lá do consultório, do décimo andar, dentista fechado dentro de uma sala e poder levar, então, a nossa odontologia, a nossa experiência como dentistas técnicos na área de implante e reabilitação oral para mais pessoas enxergarem, para mais pessoas verem. E aí, então, começar a fazer disso um negócio, né? Mais profissionalmente falando, né? Como uma empresa mesmo. E muitas barreiras tem, né, Carlinhos? A gente sabe muito bem como é que é isso. Isso já é normal. Para quem é empresário, imagina quem vem da odontologia e da área da saúde. A nossa formação na área técnica é maravilhosa. Agora, na área da gestão é nula. Não existe nenhum tipo de formação. Então, a gente teve que ir desenvolvendo essas competências, fazendo MBA, trazendo consultores, né? Contratando consultorias externas, estudando muito gestão e aplicando isso. E sendo desafiado a todo momento na operação ali. Porque tem que dar conta da operação, tem que dar conta da gestão, tem que dar conta da liderança para te também vender o teu sonho para mais pessoas. Porque aquela velha história, sozinho tu até pode ir rápido até um ponto, mas tu bate no teto, tu não sai daquilo ali. Então, uma coisa que eu gosto muito, e uma frase é que a liderança é uma ferramenta da escala. Quando tu começa a trazer pessoas para dentro do teu sonho, quando tu consegue vender o teu sonho para outras pessoas, tu consegue escalar o crescimento. E foi através dessa ferramenta da liderança e mostrando resultado também, que a gente conseguiu abrir a primeira franquia em Santa Cruz do Sul. Que é um mercado, era isso há oito anos atrás, era um mercado extremamente fechado, né? A cidade de Alemão, entrar lá e todo mundo nos dizia. Era um tabu, né? Entrar em Santa Cruz do Sul. Sim, já teve então Santa Maria que investiu lá e teve que recuar. Exato. Então, muita gente nos falou isso. Rafael, cuidado, vai devagar em Santa Cruz, que não é bem assim. E aí com a nossa sócia e franqueada, Letícia Rossiola, a gente foi abrindo mato lá e foi empreendendo, entregando resultado, levando novas tecnologias, novos tratamentos para a região. E hoje é a nossa franquia modelo, né? É um sucesso. A franqueada de lá já é master franqueada. Ela serviu de piloto, né? E todas as experiências foram feitas ali. Exato. Os erros e acertos aconteceram ali no piloto. Tá, mas nós estamos pulando muito na frente. Vamos voltar um pouco até chegar na Adavante. Como é que é a história de vocês dois? Certo. Eu sou filho de dois professores estaduais. Eu sou o primeiro dentista da minha família. Não tem ninguém que foi lá, deu uma mão. Rafael, vai por esse caminho. Então, realmente, a gente vem abrindo clareira nessa floresta. Por que a escolha da Odonto? Olha, é aquela velha história. Quando tu vem de uma família que nem a minha, uma família de trabalhadores, humilde, gente humilde, que começou do zero, sempre aquele sonho de fazer uma faculdade, uma graduação que vai te dar um retorno. Então, era ou fazer Odonto, ou fazer Medicina, ou Engenharia, algo nesse sentido. E eu me criei com essa pegada. Então, sou filho de dois professores, gente muito trabalhadora, gente muito humilde. Os meus avós são camponeses, pessoas simples do campo. Um dos grandes valores da nossa família é a questão do trabalho, da mão na massa, de não ter dificuldade, não existe preguiça, é trabalhar, mas sempre também pessoas ambiciosas, que queriam melhorar a vida, que queriam ter o algo a mais. Então, eu venho com essa pegada. Bom, eu tenho o meu plano B, é fazer o plano A dar certo. Ou seja, não tem plano B. Eu vou me determinar a fazer aquilo ali, eu vou fazer Odonto, por exemplo, tem que fazer dar certo. Não tem como, ah, vou estudar, vou me formar, depois vou entregar o canudo para o meu pai, vou fazer outra coisa. Não tem como fazer isso, entende? Tem que fazer dar certo. Então, eu me determinei a fazer Odontologia. A minha mãe e meu pai me apoiaram sempre. Então, eu estudei em escola pública. Aí, acabei, pelas deficiências da formação na escola pública, não consegui passar na Federal. Acabei passando na Ubra. Fiz aí, tive crédito, a bolsa de estudo para poder finalizar. E aí, já comecei com dívida, né, Carlos? Pois é. Comecei a minha formação já com uma dívida, traduzindo para valores de hoje, seria algo em torno de 200 mil reais. Depois de formado, peguei o canudo na mão, tinha essa dívida para pagar de 200 mil reais. Foi Cachoeira que tinha? Cachoeira do Sul. Cachoeira, isso. Cachoeira do Sul. Então, eu começo já numa posição de desvantagem absurda, perto dos meus colegas, que muitos já, durante o finalzinho da faculdade, já estavam começando a cursar pós-graduação. Sim, a família já montando também o gabinete, toda aquela estrutura, né? Exato. Lá na frente. Então, assim, até para nós, Magri, conta um pouquinho da tua história, até para nós sair do mesmo, para nós equilibrarmos. Eu não gosto muito de falar. Não, eu também sou a primeira dentista da família, né? Meus pais eram, minha mãe, técnica em contabilidade, meu pai era comerciante, né? Era, sempre trabalhou com a parte agrícola, né? De implementos. Então, eu fui indo mais por intuição, digamos, né? Eu não tive exemplo na família de dentista ou área da saúde. Na época, fazíamos aqueles testes vocacionais, né? Isso. Então... Você não fazia o teste vocacional? Fiz. Fiz. Deu mais ou menos nessa linha da saúde? Deu. Deu nessa linha. É, o meu superdeu a área da saúde, e aí, então, vou fazer o odonto, né? Na época que eu estava saindo do segundo grau, eu perdi meu pai. Então, eu tive um apoio muito grande da minha mãe, meu irmão, e do meu tio e da minha tia, né? Que me... Enfim, me deram todo o suporte aí para fazer, continuar os estudos. E eu vim de São Borja para Santa Maria, onde eu comecei a fazer cursinho para vestibular, porque eu não tinha a opção de fazer particular, né? Eu tinha que passar na Federal. E aí, fiz dois anos de cursinho, morei até uma época em Curitiba, onde prestei vestibular lá também, né? Acabei passando na Federal do Paraná, aqui na UFSM, e aí retornei para mais perto da família, então, para cursar aqui na UFSM. Me formei em 2007, e aí, logo, nessa época que trabalhamos juntos, trabalhei com o Rafael no consultório dele, ele já era formado há cinco anos, né, Rafa? Se formou cinco anos antes de mim. Trabalhei um período curto com ele, porque logo depois já fui embora para Porto Alegre fazer minha primeira especialização em reabilitação oral, prótese dentária, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar lá em Porto Alegre com o doutor Cícero de Nato, que era o meu professor na época da especialização, né? Uma grande referência na odontologia, e trabalhei durante quatro, cinco anos lá com ele na clínica. E aí, nesse meio tempo, nos conhecemos, não, nos reencontramos, e eu acabei voltando para Santa Maria em 2013, né, Rafa? Que eu voltei de lá, 2013. É, e quando a gente sai, Carlinhos, de uma faculdade, no meu caso, com aquela dívida, como a gente falou antes, não tem como, não tem outro plano. Tem que fazer aquilo ali dar certo. Eu acho que esse é um ponto importante para quem está entrando no mercado de trabalho, para quem está querendo crescer, que não existe uma linha reta até os teus objetivos, né? Vai existir dificuldades, vai existir grandes desafios. A questão é que tu tem que ter constância, disciplina, tem que meter a cara, tem que se desafiar todo dia, tem que se olhar no espelho todo dia e se perguntar como é que eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem, né? É realmente assim, e isso mantém a corda espichada, né, Carlinhos? Eu acho que eu vejo um pouco com essa geração de hoje que eles querem resultados, têm objetivos, têm ambição, mas querem um resultado muito rápido. Muito rápido. Querem velocidade 2 do WhatsApp, né, porque hoje em dia é isso, tu consegue acelerar tudo, mas o sucesso não tem como acelerar, né? E por isso que eu sempre falo, cara, tu viu alguém nesse sucesso, tu viu alguém que chegou lá, respeita os caras, entendeu? Aproxima desses caras, porque esses caras têm muita história para contar, né? Acontece que no Brasil, me parece que tem uma síndrome, né, da grama do vizinho ser sempre mais verde e daqui a pouco, assim, não valorizar quem tem sucesso. Eu acho que tu tem que se aproximar, tu tem que estar perto desses caras, porque tem muita coisa para aprender ali. Então, realmente, foi uma batalha, consegui primeiro pagar a dívida, depois fazer curso de especialização, fui fazer especialização depois de dois anos de formado, e aí, nesse inteirinho ali, eu fui professor da Universidade Federal de Santa Maria, professor substituto, e só tenho a agradecer aquela experiência, né? A academia é fundamental. Fundamental. Olha, aprendi mais durante esses dois anos como substituto do que durante o meu mestrado e durante a especialização. Sem dúvida. Foi, assim, um crescimento violento. Só tenho a agradecer os professores aí da Federal de Santa Maria, né? Então, realmente, assim, mas é isso. Eu me lembro que quando eu fui fazer a prova para concorrer com... Eu vim da Universidade... Particular. Particular, né? Vim concorrer com o pessoal aqui de Santa Maria. Foi um grande desafio. Carlinhos, em um mês que eu tinha para preparar a aula ali, eu acho que era um mês... Não, desculpa. Era uma semana. Putz. Sortiava o tema... Sim, sim. Sorteava o tema... Passei por isso. Tu tinha uma semana para preparar a tua aula. Naquela semana, eu li três livros de odontologia. Três livros. Eu estudava até às quatro horas da manhã. Cheguei na prova, eu gabaritei a prova. Era uma prova... Era uma aula, tinha que ser dada, né? Tava uma aula, tinha uma prova escrita. E, cara, a minha aula foi, né? Porque eu estava preparado. Te salvou, né? Porque os títulos tu não tinha. Não tinha títulos nenhum. Eu não tinha nada. Eu tinha formado, eu tinha três meses de formado. Só tinha um canudinho. E vindo de uma outra instituição. Exato. Só que eu sabia, eu não tinha outro plano. Eu não tinha outra alternativa. Eu não tinha postura, não tinha nada. Bem legal, bem legal. Por isso que eu fiz questão de voltar um pouco no tempo. Porque, assim, ó. Esse exemplo que vocês estão dando, porque eu trabalhei 30 anos como professor da universidade. E eu sinto, assim, né? Que a gurizada está naquela bolha, achando que, ah, quando eu me formar, eu resolvo. Eu vejo. Essas coisas vêm de berço. Exato. A dificuldade. O que que tu batalhou para conseguir. Então, assim, ó. Só isso, só tua história aqui, Ieda Magli, já vale esse programa. Porque estão deixando uma lição, não só para os jovens, mas também para os pais e professores. Como é importante esse estímulo no início. Porque vocês sabem, o nível de existência na universidade é altíssimo. Eu não sei não o dono, mas de cada 10 que entram na federal, só 5 se formam. E mesmo assim, né? Então, muito legal. Olha, já concluímos aqui o primeiro bloco. Eu disse que ia ser uma dificuldade para controlar vocês dois aqui. Mas, muito bom. Olha, foi um acerto eu trazer vocês aqui. Então, nós estamos aqui com o carinho da Cotriciel. Um abraço para o meu querido amigo Zé Paulo, presidente dessa grande cooperativa aqui no centro-estado. E esse empreendimento do 14 Bis, que eu fui conhecer, é maravilhoso. Essa obra que estão construindo em Santa Maria, de um apartamento por andar, assim, chiquérrimo. Gostei muito. O Sebrae, que são... O Sebrae, assim, todos que eu trago aqui têm alguma passagem para o Sebrae. O Sebrae é fantástico. Um abraço para o Cancian, Juliana Cancian, meu fraterno amigo, que é o líder de mercado aqui em Santa Maria e esperando, assim, que esse programa realmente agregue valor para as pessoas. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas para ti. Curte e compartilha. E pra quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse a sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti. O Sebrae é pra ti. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado a conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em 2024, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande com Carlinhos Costa Beber Vamos para o segundo bloco desse Pense Grande, tratando de negócios mais dentro da área da saúde. Estamos conversando com o Rafael Kowalski. Chique, né? E a Magli, Magliani, Fred. Fredo. Fredo, é italiano, né? Italiano, é. Bom, contando a história, só para terminar a história pessoal de vocês, como é que saiu o namoro e o casamento? Conta, Magli. Ah, meu Deus. Então, nós nos conhecemos lá em 2007, quando eu me formei e fui trabalhar com ele. Na época, eu tinha namorado, o Rafael era noivo. E, enfim, trabalhamos um tempo juntos, eu fui embora. E alguns anos depois, dois ou três anos depois, nos reencontramos em Porto Alegre. Ele é um amigo, até na época o amigo também está casado com... Uma coincidência. É, com a Kelly, né? Que foi o que ele encontrou naquela noite também, onde nós nos reencontramos. E começamos a namorar, né? Lá em Porto Alegre. Então, eu morava lá, tinha terminado já a especialização e estava trabalhando em Porto Alegre. E aí, depois de três anos, eu vim embora para Santa Maria. E começamos a nossa história aqui, né? Juntos. Resgatei ela, né, Capitão? E conseguiram essa sintonia para desenvolver também o negócio. Sim. É muito importante essa parceria também, não só na técnica, mas nos negócios, no business. Sim, com certeza. Bom, vamos agora voltar para os negócios, tá? Porque eu acho, assim, importante... Nós não vamos tratar muito de saúde. Eu acho que depois a Magli vai tratar mais no terceiro bloco. Mas o business, a criação, assim, eu estou achando vocês muito corajosos para quebrar esse paradigma. E vocês estavam dizendo, né, que aqui no sul do Brasil, esse sistema que vocês criaram de franqueamento é uma novidade importante. É, isso, como a gente falou antes, há 10, 12 anos atrás, Carlinhos, começou a chegar muitas redes, grandes redes, né, aqui em Santa Maria. Vindas lá do Eixo Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina também. E aí aquela história, eu e a Magli, dentistas, começamos a receber... Foi uma invasão, né? Foi uma invasão. Foi uma invasão. De grandes marcas, né? E aí eu, conversando com a Magli, Magli, o que a gente vai fazer? Porque a gente começou a perder pacientes. Porque essas grandes redes vêm com marketing muito forte, um sistema de gestão robusto, né? Uma estrutura que encamba. Uma estrutura. E, naturalmente, o paciente é impactado por aquilo ali. Porque hoje em dia, todo mundo tem acesso à informação, tem acesso à propaganda na palma da mão no celular. Então, fidelidade hoje, Carlinhos, na área da saúde, cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos fidelidade. Sem dúvida. Aliás, a fidelidade cada vez é menor em tudo. Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? A gente começou a perder clientes. E eu, conversando com a Magli, Magli, hoje a gente vai passar a vida inteira reclamando. Olhando pela janela aqui, nós tínhamos um consultório pequeno. Lá no décimo andar do edifício Rio da Prata, aqui em Santa Maria. Eu, a Magli, mais uma funcionária. Então, começamos a perder, perder pacientes. Eu falei, o que nós vamos fazer? Vamos tomar uma providência? Vamos fazer alguma coisa? Vamos botar o nosso sonho? Vamos botar esse potencial todo para fora? Para fora? Porque uma coisa que eu falo também, Carlinhos, é assim, ser competente, ser bem-sucedido, eu acho que não é o mais difícil. Entendeu? Por quê? Porque depende só de ti. Eu abrir um consultório tamanho dessa sala aqui, eu e a Magli, fazer a coisa acontecer, eu tenho certeza que vai dar certo. O difícil é viver o potencial. Essa que é a grande sacada. Então, se tem alguma coisa aí dentro de ti que vibra, que faz tu acordar de manhã mais cedo, antes que o despertador toque, que faz tu acordar de madrugada, e faz tu ter aquela chama que arde aí dentro, cara, vai buscar porque aquilo ali é teu. Porque senão a conta vai chegar. Vai chegar a conta lá na frente. É ou não é, Carlinhos? Tu que é um empreendedor nato. A conta chega. Porque quando tu estiver lá com teus 80 anos, 70 anos, tu vai olhar pra trás e vai dizer por que eu não fiz? E eu não quero chegar assim, cara. E eu plantei isso na Magli. Plantou. Plantou. E ele semeia isso diariamente e eu agradeço muito, porque realmente, quando a gente vê os resultados chegando, vale a pena, né? Então é isso. Tecnicamente é o que ele falou. A gente já tá ganho isso, né? A gente já tem aí 20 anos de odontologia, né? Então tá fácil. Mas realmente é isso aí mesmo. E na área da saúde, a régua tá subindo todo dia. Cada vez mais. Cada vez, hein? Eu fico impressionado com os avanços que tem, as técnicas que estão disponibilizadas. E a cada vez é um custo mais baixo. Exato. Então quando a gente sai daquele consultóriozinho, modelo pequeno ali, eu e a Magli, mais uma funcionária, e começamos a empreender já com a visão de franqueamento da marca, a gente recorre ao Sebrae. Sebrae. Sebrae, né? Junto ali com toda a turma aqui de Santa Maria, o pessoal do Espetinho, da Químia, né? O pessoal do Santino agora também, né? Então a gente entra nesse projeto e o Sebrae começa a nos ajudar, a ajudar. A gente abre uma primeira unidade aqui em Santa Maria, uma unidade teste, que foi ali na Presidente Vargas. Presidente Vargas, né? E a gente começa já a ver rápido que o modelo funcionou, porque nós tínhamos a técnica muito boa, nós já sabíamos resolver o problema do paciente, só nós não tínhamos liderança, nós não tínhamos gestão, nós não tínhamos marketing. E aí nós plugamos no Sebrae, contratamos outras consultorias, e o negócio começou a escalar. Escalar e abrimos Santa Cruz, depois Lajado, aí Novo Hamburgo, Venâncio Aires, Porto Alegre, aí começou a expandir o negócio, né? Fazem seis anos que nós estamos nesse negócio. Já recebemos oferta de investidores externos, de private equity para comprar a marca, nós nos recusamos, né? Então realmente está sendo um case de sucesso adavante, e é motivo de muito orgulho para nós, quando a gente olha para trás, sairmos, Carlinhos, de uma clínica de 60 metros quadrados, com dois funcionários, agora para uma empresa aqui em Santa Maria que tem 700 metros de área para mais de 60 colaboradores. Isso em seis anos. Então, o que eu falo assim, a gestão, a liderança, é uma ferramenta da escala para ajudar o Brasil a ser melhor, né? E a cidade... Não, e é incrível, isso mostra que tem potencial. Olha, não ganha dinheiro quem não quer nesse país. Exato. Mas assim, você tem que ter esse dom, essa vontade, essa determinação, como vocês estão tendo. É impressionante vocês criarem um franqueamento assim em seis anos. Hoje são quantos franqueados? São nove unidades e seis franqueados. Seis franqueados, exatamente. Nove unidades e seis franqueados. E quais são os diferenciais que vocês oferecem? Ótima pergunta. Porque vocês não estão sozinhos, né? É um mercado gigantesco. No Brasil, Carlinhos, por ano são instalados mais de oitocentos mil implantes. Se formam... Só alguns dados, algumas curiosidades importantes. Se formam no Brasil, por ano, vinte e quatro mil dentistas. Por ano. É o país do mundo que tem mais dentistas no Brasil. Isso que coisa. De cada cinco dentistas no mundo, um é brasileiro. É o país indisparado que tem mais dentistas. Existem em Brasil... Existem em Brasil... Uns tempos atrás, né? Os dentistas brasileiros invadiram Portugal. É isso aí. Exatamente. É muita gente. É muita gente. Agora a gente pensa também, mudando um pouquinho de área. Se formam no Brasil cento e onze mil advogados por ano. Santa Maria chegou a formar seiscentos por ano? Tu tem ideia? Tem. Noção do que é isso? O que acontece? Médicos. Quantos médicos se formam no Brasil? Vinte e cinco mil médicos se formam no Brasil. Então hoje, Carlinhos, a concorrência não é somente entre as especialidades, entre as classes. É a concorrência nossa com a medicina. É a nossa concorrência com os advogados. Porque hoje em dia não tem mais o advogado... Claro, exceções. Não é só mais o porta de cadeia. Tem o porta de clínica também. Porque tu imagina, se formando cento e onze mil advogados por ano. Onde que essa turma vai trabalhar? Então o mercado ele está crescendo verticalmente, absurdamente. Então tem que trazer diferencial. Então um dos diferenciais que a gente trouxe aqui para a cidade é primeiro buscar nos melhores centros do mundo como a Universidade de Berna, na Suíça. Nós da franqueadora fomos até lá trazer uma técnica inovadora para a nossa região que dê enxertia óssea. Menos invasiva, com melhor recuperação, mais previsibilidade, com resultado mais garantido. A gente foi até a Universidade de Berna, na Suíça. Ficamos uma semana em treinamento lá para trazer essa tecnologia para cá. E isso a gente passa para os nossos franqueados, ajudando e transformando vidas. Nós ajudamos agora recentemente uma paciente de pantano grande, que tinha feito uma técnica de reconstrução da maxila, não tinha dado certo. Aí, com essa técnica que nós trouxemos da Suíça, a gente conseguiu resolver e repor os dentes fixos dela novamente. Cara, a mulher era uma professora feliz da vida, encantada, nova. Então, a gente busca nos melhores centros do mundo essas tecnologias, traz aqui para a região e escala. Porque antigamente, o que nós fazíamos? Ficava dentro do nosso consultóriozinho, 60 metros quadrados, escondendo aquele conhecimento, mas a minha mãe sempre falou para mim, Rafael, conhecimento guardado não vale nada. Então, eu me criei com essas, a minha mãe é professora, meu pai é professor, então, quando a gente cria com esses ensinamentos, né, de crescimento, de ambição, de vontade, de compartilhar, porque a franquia, o modelo de franquia, é um modelo de compartilhar conhecimento, transferência de know-how a todo momento. tu aprende e tu transfere, tu aprende e tu transfere. Eu acho que complementando, né, o que tu está falando, essa questão da, da gente ter esse, esse olho muito forte na odontologia, né, como franquia, né, porque a gente sabe que as franquias vêm com muito, muita atenção ao negócio, que é o que a gente foi buscar também, né, para complementar, mas a gente, a gente é da área, né, a gente estuda isso. Isso é um diferencial muito importante, que não é uma questão de business, de negócio, tu domina a técnica, domina a técnica. A especialidade em si, a implantodontia, a reabilitação, é o nosso dia a dia esse, né, então a gente começou com a parte técnica muito forte e foi para a parte de gestão num segundo momento. Eu acho isso um grande diferencial até, inclusive, para os franqueados, né, porque a gente tem ali um grupo, é um grupo de estudo, né, a nossa franqueadora, a gente divide esse conhecimento, a gente está o tempo inteiro ajudando a solucionar problemas, não só aqui, mas lá em Bento Gonçalves, lá em Porto Alegre, lá em Santa Cruz, né, e isso é através da franquia. Então, um suporte técnico. Full time. Full time. Esses dias nós fomos operar, o pessoal aqui da franqueadora foi operar um paciente em Novo Hamburgo, porque lá ele era considerado um paciente que não teria o que fazer. Uma senhora de idade, mais de 80 anos, perdeu os dentes muito cedo, então teve uma reabsorção óssea muito grande e passou em vários colegas cirurgiões dentistas e não teria o que fazer. Aí passaram o caso aqui para nós, dentro do nosso comitê, a gente tem uma, faz todo um estudo de caso, uma avaliação, usa todo o nosso know-how e expertise, aí deslocamos um cirurgião para operar a paciente, está com os dentes fixos, voltou a sorrir. Então, é assim que a gente ajuda, né, porque eu acredito assim, modelo de negócio que dá certo tem que entregar resultado lá na ponta. Não adianta, né, que tu ter marketing, tu ter gestão, tu ter um monte de coisa, tu ter glamour, tu ter um prédio lindo, maravilhoso, mas se não entregar lá na ponta o algo a mais, não sustenta, o negócio não progride, ele não escala. Eu estou encantado assim com vocês porque, em primeiro lugar, do interior, sem expertise no negócio, começando tudo do zero e enfrentando um cartel, um grande cartel, esses grandes conglomerados só viram cartéis. Então, vocês, em tão pouco tempo, escalar esse negócio assim é impressionante, impressionante. e isso dá uma base para vocês já projetar o futuro. Sim. Mas também aumenta a responsabilidade. Exato. Sobe dos dois lados, sobe o negócio e a exigência técnica é altíssima. E muita inovação, né, Rafael? É muita inovação. É muita inovação. E, Carlinhos, assim, isso é uma preocupação nossa, essa questão da transferência de conhecimento, transferência de know-how, por isso do livro Dentista Empresário, foi uma das coisas que eu pensei, bom, eu tenho que ter alguma coisa materializada para mostrar para o meu franqueado e para possíveis novos candidatos à franquia. Pô, existe uma metodologia, existe valores, existe uma forma de fazer que foi testada durante muito tempo e que dá certo. porque a nossa trajetória na odontologia não começou ontem, fazem mais de 20 anos que a gente está nesse negócio aí de saúde, de entregar resultado, de coletar também aquela satisfação de tu encontrar um paciente depois de 10, 15 anos, e o cara está feliz e o cara continuar contigo, porque no final das contas é isso que importa, é isso que a gente envende lá na ponta. Se o dentista lá, na unidade dele, na franquia dele, se ele conseguir fazer isso com o paciente dele, que o cara esteja junto, esteja próximo, ele vai ter um paciente recorrente para o resto da vida. E isso vale para qualquer negócio. Literalmente, a indicação boca a boca é melhor. Funciona muito. Sempre é melhor. Então, são relacionamentos e existe uma forma para fazer isso, que a gente já é experimentado há muitos anos e dá certo. Então, a gente escreveu o livro para materializar isso. Criamos também o método dentista empresário, que é um curso online gravado para quem quiser, então, já começar a entender um pouco dessa transformação, como tu sair de uma visão somente técnica, porque isso a faculdade, a especialização vai te dar, mas também para uma visão de gestor, de clínica, de fazer a coisa acontecer, de ter essa coragem, de... Às vezes não vai estar tudo certo, e normalmente não está tudo certo. Às vezes tu vai ter que ir testando e ajustando durante o andar das coisas, né? E como também trazer gente para viver aquele teu sonho, encantar as pessoas, né? Tem que... O que eu sempre falo para a minha turma lá, se a jugular não está batendo, cara, não vai. Não vai. Entendeu? Tem que ter emoção, tem que ter coração e paixão com isso, não. Você sabe, o que me chamou muito a atenção também, duas coisas, escrever um livro foi, para mim, uma cacetada. porque um jovem empreendedor que não é da área da administração, de negócio, se aventurar a escrever um livro, isso é fantástico, te digo, porque eu sou da área. Segundo, fomos lá conhecer a academia, a universidade. Achei essa ideia fantástica de ter uma universidade dentro. Sim, a universidade da Avante, eu, filho de professores, sempre pensei que o conhecimento, ele precede o crescimento, né? Então, para a pessoa crescer, ela tem que conhecer mais coisas. E se a pessoa não chegou até onde ela quer, até o seu objetivo, é porque tem coisas que ela não sabe. Mas tem alguém que sabe. E se alguém passar para ela, ela chega lá mais rápido. Então, a universidade da Avante, ela vem com essa missão de transferir o conhecimento. Nós temos treinamentos lá de gestão, de técnicas cirúrgicas. Agora, há 30 dias atrás, nós tivemos a segunda edição do GRO, que é Gestão e Reabilitação Oral. Onde a gente traz palestrantes, speakers, os melhores speakers aqui do estado para dar aula aqui em Santa Maria. Realizamos cirurgias ao vivo. Realizamos agora uma cirurgia guiada por computador ao vivo aqui para a turma. Então, a gente tem um auditório lá, projeta a cirurgia, nós operando, o pessoal tirando dúvidas na hora, o paciente lá, né? Realizando aquela inovação do implante sem cortes. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Cara, isso é uma transformação absurda. Não estamos inventando a roda, né? Carlinhos? Já existe, mas de 10 anos para cá, isso tomou uma proporção. Nos Estados Unidos já é presente em 70% das clínicas. No Brasil, ainda está engatinhando. No Brasil, em torno de 20% dos consultórios já trabalham com isso. Mas está em uma expansão muito grande pelo fato também de estar se popularizando mais a questão da gente conseguir esses equipamentos, né? Porque tudo é investimento, né? Então, antes era muito caro para a gente ter scanner, para a gente ter toda essa aparelhagem, né? E hoje está surgindo mais empresas fabricando, então, está vindo com tudo essa questão, né? Interessante, porque a tecnologia ela é caríssima. Sim. Então, assim, como é que se consegue administrar para viabilizar para o paciente uma forma de ele poder pagar esses serviços que são caros? Como é que dentro da franquia funciona isso? Essa pergunta aí vale o ouro, porque aí que entra a união da mente do dentista, do técnico, do excelente operador ali com a visão do empresário. Quando existe a união dessas duas mentalidades, que é o dentista empresário, ele busca não só trazer a tecnologia para facilitar a vida do paciente na técnica em si, mas ele busca também uma solução financeira para viabilizar ele realizar aquele tratamento, porque senão não... aí tu limita muito o teu mercado. Porque tem um tabu... são para poucas pessoas. Qualquer procedimento dentário é caríssimo, é um tabu. Como é que você gestiona isso? Aí, Carlinhos, muito legal. Aí, o que a gente fez? A gente foi buscar soluções financeiras, linhas de crédito, financeiras. Até agora, a gente está criando agora uma situação de a gente comprando cartas de consórcio, a própria franqueadora vai pagando aquelas mensalidades, é uma forma de tu repassar aquela carta já contemplada para o paciente, ele compra aquela carta, paga o tratamento e sai pagando uma parcelinha. É um tratamento todo programado, né? eu estou largando aqui pérolas, está escutando ali, mas é como eu falei, é compartilhar conhecimento. Isso, Carlinhos, assim, para quem vai, quem precisa, imagina um inválido oral, quem usa chapa, fazer um tratamento cirúrgico sem cortes na boca, colocando os implantes, última tecnologia, pagando uma parcela abaixo de um consórcio, com juros, sem juros, pagando só a taxa da administração. E isso é o que a franqueadora faz. É isso que nós fizemos como franqueadora, achar soluções para viabilizar aquele tratamento que era de elite, para elite somente, para a empregada doméstica daqui a pouco, que não poderia nunca fazer uma coisa dessas. Então, Carlinhos, um dos objetivos da Adavante é escalar a excelência, porque isso não estava disponível antes, para a grande massa, agora está. eu te provoquei porque eu nunca vi nada parecido. Resolver o problema do... Ele já tem um problema físico e mais o problema financeiro, você resolver de um lado e do outro, pronto. Fechar o negócio. É o que todo mundo precisa, na verdade. Fechar o negócio, fechar o negócio. Que legal. dentro desse ciclo de comunicação com o mercado, como é que vocês chegam na ponta? Como é que aparecem os clientes para vocês e para os parceiros? muito ainda, Carlinhos, o boca a boca, as clínicas mais maduras. Literalmente, como eu falei, literalmente o boca a boca. A gente, é o melhor tipo de marketing que tem, mas a gente não pode depender somente do boca a boca. Porque o boca a boca é o melhor que tem, mas ele tem dois grandes problemas. Ele não tem da previsibilidade nem velocidade. E nós, empresários, precisamos dessas duas coisas. Eu não posso abrir um negócio dependendo do boca a boca de alguém. Eu não posso terceirizar uma responsabilidade que é minha para o meu paciente. É uma variável incontrolável. A gente não tem controle. Exatamente. Então, eu não posso terceirizar essa responsabilidade. A responsabilidade como dentista empresário é minha, então eu tenho que ter meios. E a gente tem dentro da franqueadora um time de marketing, são três pessoas que trabalham conosco e tem know-how para atrair não só o paciente para as clínicas, mas também atrair os candidatos para a franquia. Porque é um marketing específico. A forma de se comunicar com essas pessoas, saber as dores que essas pessoas têm para colocar nas redes sociais, colocar no outdoor, na rádio, qual é o ponto, o gatilho que faz a pessoa querer agendar com a gente. E aí tem todo um setor comercial que faz a conta fechar, porque não adianta ter só marketing e não ter alguém que atenda realmente essa demanda do marketing. tem essa questão de ajustar. Porque está tapado de outdoors com soluções, até que ponto são confiáveis? Oferta de benefícios, estéticos, não sei o que. Vender isso com segurança é muito difícil. você comunicar, transferir para a mente do cliente, do paciente, que tens o melhor serviço e a solução financeira para ele. Exato. O marketing de vocês tem que insistir muito na solução financeira. Eu resolvo aqui a questão técnica, mas eu também resolvo a situação financeira. Mata pau. É isso aí. Essa é uma preocupação nossa, porque é bem isso que você falou, a concorrência é muito grande. A gente tem mais de mil dentistas, excelentes profissionais. E é um tiroteio também. É um tiroteio. Agora, eu acredito que tem uma demanda reprimida muito grande. Sem dúvida. Existe, no Brasil, houve um crescimento da população acima de 60 anos nos últimos 20 anos de 34%. Então, o Brasil está envelhecendo. Sim, sim. E é justamente essa população que precisa de implantes, precisa da própria reabilitação oral. Então, tem muita demanda, mas ainda não tem essa solução completa, que é bem isso. Tem a técnica, mas não tem como viabilizar aquela técnica. Isso ainda não é comum, porque 90% dos consultórios no Brasil é consultório. Não é? 10% é clínica, que nem nós, né? 10% somente. que pensa nesses meios. É hoje que agrega valor. Exato. Onde que agrega valor? A clínica que agrega valor. Você faz tudo num lugar só, resolve mais problemas no mesmo lugar. Então... Tem muita história, nem começar uma pauta. Pessoal, nós estamos concluindo aqui o segundo bloco, agora eu vou pedir a ajuda do Fernando aqui para não depender só da memória. então nós temos nossos queridos patrocinadores da Contricel, juntos cultivamos sonhos e colhemos uma manhã melhor. Adorei essa. A construtora AR2Z, 14 bis, isso que eu falei, estilo para viver, funcionalidade para morar. Eu estive lá olhando, muito bacana. farmácia São João, puta, mais de 1.100. Sabe o que eu sugeri para o Pedro da São João agora esses dias? De fazer um convênio aqui com a faculdade, com o curso de farmácia para qualificar todos, tem mais de 3.400 farmacêuticos. Então, como tu atualizar? Hoje tu faz online isso, né? Pá, mas uma ideia bem legal. Excelente ideia. Cansei Imóveis, que é a maior imobiliária de Santa Maria, sem dúvidas, e o Sebrae. Junto a gente supera e tu sabe disso. Nós já voltamos, gurizada. Pense Grande com Carlinhos Costa Bebe. Se tu quer abrir a tua própria loja, a gente te dá o passo a passo. Que baita vitrine, hein? E tá pensando em bombar nas redes e vender online? Temos muitas dicas para ti. Curte e compartilha. E para quem quer renovar o cardápio, a gente tem a receita. Um churrasquinho de fundamento. Seja qual for o teu negócio, o Sebrae é pra ti. Acesse a sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar. O Sebrae é pra ti. O Sebrae é pra ti. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado a conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em 2024, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Pense Grande com Carlinhos Costa Beber. Vamos para o terceiro e último bloco desse Pense Grande com um casal que pensa muito grande. Eu adoro essas pessoas que são de vanguarda, que são otimistas, que são visionários, que, como o caso de vocês, saíram do zero e hoje tem uma rede de franqueados e que eu já enxergo um futuro glorioso. Basta persistir e se moldar às novas realidades, que é tão rápido as mudanças hoje. E agora, no intervalo, já dei mais umas dicas para vocês. Acho bacana. Dicas preciadas. Bom, a Magli, vamos focar em ti agora, né, Magli? Vamos. Esse mundo da estética, eu gostaria muito que tu encantasse as pessoas que estão nos assistindo. Bom, o mundo da estética, eu sempre falo que é um caminho sem volta, né? Acho que é um exemplo de saúde também, né? A gente, não é, a estética não é mais uma futilidade, né, hoje em dia. Ela diz muito sobre a gente, sobre como a gente se comunica com o mundo, com as pessoas e sobre como a gente se trata, né? É um mercado que está em expansão, uma expansão gigante. O Brasil, ele está entre o terceiro país, né, está no terceiro país nível global que mais consome estética, né? Ela perde para os Estados Unidos e para a China. Então, gira, é um mercado que gira bilhões, né, anualmente. Ano passado, fechou a marca de 64 bilhões, né, de um mercado de estética global e isso só tende a crescer. Um mercado que está crescendo muito, que a gente percebe dentro da clínica, um mercado de estética masculina, né? Os homens também estão buscando mais se cuidar e estarem bem, até porque a mulherada está lá na ponta, né? Então, é um mercado que a gente enxergou como uma grande oportunidade, né? Veio essa ideia, sim, da prática odontológica, né? Eu já praticava, já fazia os serviços estéticos dentro do consultório, então, quando isso começou a se intensificar, até pela procura dos pacientes, a gente enxergou aí um caminho de abrir um outro nicho, né, de negócio, oferecendo um serviço bem específico, que engloba hoje, então, estética, começamos com a estética facial e hoje nossa clínica engloba estética facial e corporal, né? Nós temos a, então, junto da sede da Davante, ali na Duque, temos a Plenure, né? Ali no segundo andar, que é uma clínica focada em estética facial e corporal. O que que é o grande benefício, né? Dessas clínicas, o que que é a novidade, né? Da estética facial e corporal, são os procedimentos não invasivos, né? A gente não quer mais chegar lá com 40 anos, as mulheres com 45, antes já era meio, meio pragmático, 45 anos vou fazer minha primeira cirurgia plástica, as mulheres não pensam mais nisso hoje, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão não invasiva, né? Onde os procedimentos são mais seguros, mais suaves, né? A gente não tem tanta comorbidade, né? E acabam sendo muito recorrentes, né? A gente tem que estar sempre se cuidando. Então, é isso que a gente foca e que a gente está dando atenção aí no nosso outro negócio, que é a plenure. Interessante que nós vamos cair no mesmo chavão. Nós temos a técnica, mas também precisamos viabilizar financeiramente para os pacientes. E o mercado tem que preocupar o lado financeiro, porque ele é gigantesco. A vaidade, a autoestima, um crescimento permanente. Tem, tem. E as pessoas hoje também vivendo mais, né, Magli? A demanda nesse segmento aí é infinita. É infinita. E a gente não tem um nicho muito focado na idade, né? A gente tem pacientes de 25 a 65 anos, né? Que buscam os serviços e que buscam os tratamentos. E com certeza essa questão financeira que é o forte de tu ter a gestão dentro da clínica. O forte é esse, né? Exatamente. É fazer, é possibilitar que o paciente faça o tratamento, né? Porque a gente não compete só com as outras clínicas de estética, né? O serviço de estética compete muito com os outros serviços também, né? A gente vê muito assim, ah, vou terminar o meu tratamento na Adavante e vou começar aqui. Vou terminar de pagar o meu carro e vou começar a estética. E o leque é muito amplo também. É muito amplo, né? A gente compete com outros serviços, não é só com clínicas de estética que também são muitas hoje em dia, né? E a questão toda volta também na mesma tecla da odontologia, né? É aliar a entrega do resultado, né? Que é o que o paciente procura, fazer com que ele consiga fazer o tratamento, né? E oferecer o que realmente tem de melhor hoje na estética, né? Agregando tecnologias, agregando os equipamentos de última geração, agregando os produtos, né? Nem se fala, são marcas consagradas do mercado estético. Então, é um desafio diário. A gente tem que estar sempre pensando, né? O que fazer de diferente, como comunicar, como fazer o paciente, né? Viabilizar para o paciente fazer isso. Mas, né? Graças a todo esse pacote de gestão que a gente montou lá, então, desde o início com a Odonto, a gente consegue agregar isso dentro da clínica e poder passar isso, então, para os pacientes, né? O marketing é diferente, né? É diferente. A comunicação é diferente. É diferente, sim. Eu até tenho a dizer que, assim, a comunicação do marketing dá estética para a gente... Porque a gente também... Como o paciente nos escolhe, a gente também escolhe o público, né? Que a gente vai... Que a gente quer atingir. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse marketing da estética para ser um marketing mais sofisticado, um marketing que não seja algo tão agressivo, né? Até para atrair pacientes e, enfim, clientes que estejam alinhados com a nossa filosofia de tratamento também, né? E a demanda que vocês têm tem questões de absorver ou já tem que ampliar? Qual é a perspectiva de vocês só nessa área de estética? Então, a gente começou na clínica ali na Presidente Vargas. Hoje a gente está, então, junto ali na Duque, né? Numa estrutura que a gente... Que a nossa demanda hoje ocupa toda a estrutura ali, né? A gente tem uma outra unidade em Bento Gonçalves também. E hoje nós trabalhamos ali na clínica já com outros serviços agregados, né? Porque a gente vai ampliando o leque de serviços, né? Para os clientes. Então, a gente trabalha também com a área de designer de sobrancelhas, a área que abrange mais a estética facial e todas as soluções corporais, que foi aí onde a gente incorporou toda a experiência e o know-how de uma biomédica, né? Que tem toda a experiência nesse segmento, que é a minha sócia, a doutora Daniela Zamberlan. E ela, então, trouxe muitos serviços agregados para a nossa marca. Isso tudo veio crescendo ao longo de três anos. Nós completamos três anos de plenura e agora é dia 18 de agosto. Ontem. Ontem. Exato. É uma clínica, como eu brinco com as meninas, é uma clínica bebê, né? Então, a gente já tem vários serviços novos do que surgiu, da ideia que surgiu inicialmente, né? Que era só a parte facial, injetáveis. Então, hoje a gente já tem muito mais a oferecer ali, né? E a tendência é cada vez crescer mais porque a gente sempre tem coisas novas no mercado estético, né? Tanto em equipamentos quanto em técnicas, né? Os cursos anualmente se modificam, né? A gente está sempre aprendendo técnica nova, como aplicar. Tudo é muito novo ainda, né? Nessa área. Então, é... E como é que consegue incluir dentro do pacote da franquia todas essas técnicas de embelezamento? O que eu acho muito interessante, assim, porque como a ideia da franquia surgiu com a Adavante, porque são serviços que se complementam, né? Pois é. A gente... Tanto que começou por aí, a gente faz todo o tratamento reabilitador na paciente e aí depois faz toda uma parte de preenchimento, de sustentação de tecidos, né? De recuperação facial. O paciente já está dentro da clínica. Já está ali, então se complementa, né? A reabilitação também é estética. A gente também está lidando com toda essa autoestima e muda. A gente vê o depoimento das pacientes depois que passam pelo tratamento completo são outras pessoas, né? E isso que a gente leva adiante, né? Que a gente leva para fora daqui também, né? Tinha que incluir um serviço de psicologia junto. Não, mas inclusive, exato, porque hoje em dia esse serviço estético está cada vez mais holístico. Ele não é só a estética. Ele vai lá, abrange a nutrição e a visão do profissional que está trabalhando com isso. Isso é o mundo. Nutrição, psicologia. Claro, porque é um indivíduo como um todo, né? Ele está sendo angustiado que não consegue falar nesse bloco. Pode falar, Rafael. Não, eu só queria complementar dizendo que o nosso business, Carlinhos, é qualidade de vida. O nosso business, tu vai ver por que o cara faz o implante, por que a senhora vai fazer a estética, o preenchimento depois da reabilitação oral? Para viver melhor. No final das contas, é para ir comer o churrasco no final de semana, viajar tranquilo, viajar bem com a família, curtir a vida. E tem um dado e bem importante é que cada vez mais a qualidade de vida está diretamente ligada com a longevidade. ou seja, quanto melhor tu vive hoje, mais tu vai viver melhor. Então, esse é um fato importante que a gente está mexendo ali numa coisa que, poxa, faz todo sentido em relação, traduzindo em mais anos de vida, viver com mais plenitude, a pessoa ter mais liberdade para ela ser ela mesma. Porque, às vezes, a pessoa está faltando um dente, está lá com muita ruga, não sei o que, fica toda constrangida, não fala, fica introspectiva. e aquilo ali evolui para uma ansiedade, evolui para uma depressão. Então, a gente também tem um outro pagamento nosso, na nossa profissão, que é esse pagamento da transformação que a gente vê na vida das pessoas, né, Carnice? A pessoa, a gente vê diariamente, ela entrega uma reabilitação, a pessoa volta uma semana depois, é 10 anos mais nova. É de arrepiar. Esse tema, qualidade de vida, longevidade, é fantástico. Mas é muito fácil dizer, qualidade de vida, é fácil dizer. Agora, mostrar, realizar, tornar realidade. Assim, eu estou achando fantástica essa conversa, sabe? Porque é isso que as pessoas querem, de ver que é possível, hoje é possível, você ter essa qualidade de vida, ter vontade de viver mais, de conviver mais, ter mais sociabilidade, o alter ego da pessoa. Então, vocês ganham dinheiro, mas assim, transformam as vidas das pessoas. Transformam. A autoestima valorizada. Olha, como eu falei, não, o Fernando já veio. Fernando, parabéns pelo aniversário, obrigado pelo carinho, tá? De sempre. e já mandou encerrar o programa, o Fernando, ele manda, mas muito legal, olha, receber aí a Magli, o Rafael, eu sabia que ia ser um programa diferente, e foi muito, olha, superou em muito a expectativa, e desejo todo sucesso, vocês, vocês têm, assim, realmente, o mundo pela frente, tá? Vocês têm os pés no chão, são sérios, são sérios, isso é muito importante, transmitir para as pessoas que podem confiar no trabalho de vocês. e show de bola, Magli, olha, show de bola. Muito obrigado. Muito legal, Rafa foi fantástico. Valeu, obrigado. Nós já voltamos aqui, lembrando do carinho da Cotricel, da São João, lá do meu querido Cancian, da, olha, do 14 Bis, você tem que conhecer lá o 14 Bis, e o Sebrae. Beijo, obrigado a todos, e até a próxima. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.